Fizemos uma partida segura, dominamos praticamente todas as ações, poderíamos ter feito placar mais elástico, com todo o respeito ao adversário que era líder até então, mas viemos com essa proposta de marcação muito forte, sabendo das qualidades da equipe do Baraunas, tivemos sucesso nos arremates, poderiam ter feito mais gols, mas o importante é a vitória, a tomada da liderança e agora permanecer nela. Rafael, uma das coisas que a gente tem comentado em relação ao ABC é o calendário cheio, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, e como é que você tem feito para manter essa equipe assim, numa rotatividade grande que realmente dê resultados? A gente precisa rodar os atletas, eu já falei isso, eu não gosto de ficar, eu gosto de manter uma equipe, se olharam os meus trabalhos nos outros clubes, dificilmente eu mudava assim drasticamente, mas a gente já tem um histórico, quando a gente chega num clube a gente procura saber o que aconteceu no ano que passou, e a gente sabe que teve muitas lesões, então a gente está tentando evitar isso, e mesmo assim a gente encontra alguns problemas. Por exemplo, o Yuri, que vinha jogando todos os jogos, nesse jogo ficou de fora, e para mim não é surpresa, porque vinha bem nos treinos, o Vitor Marinho fez um ótimo jogo, infelizmente sentiu câimbras, devido ao ritmo de jogo, mas a gente vai ter que fazer essa rotatividade. A gente tem muitas competições, nós não temos um elenco grande, e não é porque a gente não quer contratar, a gente está de olho no mercado, mas a gente não pode trazer por trazer, a gente tem que oportunizar quem está aqui, e quando for para contratar, tentar ser o mais assertivo possível. Então a gente, na medida do possível, os atletas têm um acompanhamento, por parte da nossa preparação física muito grande, a gente tem esse cuidado, jogador que tem desgaste maior, a gente está tentando dar uma segurada, como foi o caso do Búfalo hoje, que não veio, porque sentiu a posterior no jogo contra o Força e Luz, e assim a gente vai trabalhando. Claro que não é o ideal, claro que eu queria poder escalar uma base sempre, mas a gente está conseguindo manter alguns atletas, então esse é o processo que a gente está tendo nesse início de temporada. Rafael, a equipe tinha vindo de um empate diante do Força e Luz no último sábado, e agora consegue uma vitória fora de casa, importante, retomada da liderança. Como é que você avalia essa atuação da equipe, sobretudo na parte ofensiva? Fez dois gols antes dos 30 do primeiro tempo, e ainda teve outras chances de fazer mais gols. Uma equipe sólida, uma equipe organizada, mas o mérito muito é dos atletas, assim como eu falei lá contra o Força e Luz, que o gramado atrapalhou um pouquinho, na vitória também a gente tem que exaltar, várias situações não aconteceram, porque infelizmente o gramado não está nas melhores condições, e não estou aqui para reclamar, porque é para os dois, mas a gente sabe que se estivesse, por exemplo, no nosso gramado, talvez aquelas transições, aquela finalização do Alisson no segundo tempo, onde estava 3 para 2, talvez o nosso gramado seria gol. Mas assim, o mérito por isso, por ter essa condição no campo, o mérito todo é dos atletas, porque a gente dá ideia, tivemos um dia apenas para treinar esse sistema que a gente fez hoje, um treino de 20 minutos, mais na questão de vídeo, com o nosso analista, e os atletas assimilaram muito bem as ideias, levaram para dentro de campo, e volto a dizer, com todo respeito, poderia ter sido um placar mais elástico. Pensando no futuro, domingo é o Potiguar, você retorna aqui com viagem, com pouco tempo de trabalho, como é que você enxerga essa partida dentro da equipe do Potiguar? Ainda mais difícil, apesar do Baraunos até então ser o líder, a equipe do Potiguar fez uma pré-Copa Nordeste, que por detalhe não entrou na competição, é uma equipe forte, é uma equipe sólida, talvez o primeiro jogo deles que eles perderam na competição foi mais um resquício ainda da eliminação, essa questão da logística, não sou de reclamar porque o ABC dá uma condição muito boa, a gente viaja num ônibus bom, a gente fica em hotel bom, então assim, é a nossa profissão, a profissão dos atletas, a gente tem que vir trabalhar sem reclamação nenhuma, encarar o adversário que vai ser difícil, o adversário provavelmente estava acompanhando o nosso jogo, assim como nós vamos acompanhar o deles amanhã, mas a gente tem um objetivo que é jogo a jogo, não adianta a gente pensar lá em ser campeão ou terminar como primeiro colocado do grupo, a gente tem que vencer jogos, talvez a nossa cabeça no jogo de força de luz não estava mesmo como estava hoje, mas eu por ter sido um cara que já estive lá dentro de campo, sei o quanto é difícil alguns jogos, então assim, cobrei muito dos atletas na última atuação, mas faz parte e agora a gente tem que preparar a equipe para o jogo de domingo.